Uma verdadeira tortura. Veja onde esses saguís eram guardados. Quantos macacos tem aqui? 11. Segundo a polícia militar ambiental, esses bichinhos seriam vendidos pela internet. Dentro desta caixa de leite que estava no lixo, os agentes encontraram outro macaquinho. Um macaquinho, um saguizinho, olha só a crueldade aí, descobri esse antes. Era assim que esses bichinhos seriam entregues aos compradores. E para piorar a situação, todos os macacos eram filhotes, que ainda precisavam das mães para sobreviver. O dono da casa foi levado à delegacia e depois liberado. Ele vai responder por crime ambiental. Aquele que compra esses animais é tão criminoso quanto aquele que vende. Ele comete o mesmo crime, então nós vamos atrás também de quem está comprando. A polícia também encontrou na casa várias gaiolas com pássaros. Alguns de espécies ameaçadas de extinção. Pelo modo em que ele foi embalado, a forma que ele está sendo tratado, a gente acaba verificando que há um abuso, um maus-tratos. E vai responder por isso também. No mesmo dia, fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e a Polícia Rodoviária Federal encontraram cobras, pássaros raros e um papagaio em outra casa, também em São Paulo. Essa pitoma amarela também seria vendida pela internet. Os animais viviam em caixas e gaiolas. Todos os animais foram apreendidos e levados para uma reserva ecológica, onde vão passar por exames veterinários e depois serão libertados na natureza. Legenda Adriana Zanotto